O Acordo de Paz, assinado em Roma, em 1992. No entanto, desde 2017, a data é igualmente lembrada pelo assassinato do Egedil de Napula, Mahmouda Murrana. O assassinato ocorreu no final da tarde de uma quarta-feira, quando, segundo testemunhas oculares, seis pessoas aproximaram-se de Mahmouda Murrana, que estava na sua farmácia, e dispararam três balas contra o presidente. Logo de seguida, Amurrani foi levado ao hospital, onde viria a perder a vida mais tarde. Nessa data, se assinalavam os 25 anos da celebração do Acordo de Paz e colocava-se uma questão. Quem matou Mahmouda Murrana? No dia 3 de outubro de 2018, um ano depois da sua morte, o Serviço Nacional de Investigação Criminal constituiu argüidos dez cidadãos por alegado envolvimento no assassinato do antigo presidente do Conselho Municipal de Napula. Leonardo Simbini, na qualidade de porta-voz do Cernic, avançou apenas que, entre os argüidos, que à data do anúncio respondiam todos em liberdade. Estavam alguns quadros do MDM, partido de que fazia parte o malogrado. Depois do Cernic, houve intervenção do Ministério Público. Em 2019, na passagem do segundo aniversário da morte do Idil, dois cidadãos eram tidos pelo Ministério Público como prováveis assassinos. Na circunstância, os coarguidos Saida Abdala, antigo vereador, e Zainal Satara, empresário de construção civila. No entanto, no despacho de 8 de agosto de 2019, a antiga juíza da sexta sessão criminal do Tribunal Judicial de Napula, Adelina Pereira Vaz, considerou que a acusação que imputava a sair de Satara à autoria dos disparos que mataram a Murana, era desacompanhada de elementos de prova, despronunciando os dois homens e pedindo a produção de melhor prova por parte do Ministério Público, que por seu turno recorreu da decisão ao Tribunal Superior de Recurso da província de Napula. Daí veio a resposta do Tribunal Superior de Recurso. Em maio do presente ano, o Tribunal Superior de Recurso de Napula, em resposta ao Ministério Público, anulou o despacho que despronunciava dos homens acusados de serem os autores da morte, em 2017, a do Momudo a Murana, e o caso voltou ao Tribunal para o julgamento, aguardando-se, no entanto, a definição da data. Contudo, passados quatro anos, não se sabe de facto quem matou Momudo a Murana. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.